Música Quem já tá pra lá de Marrakech? Més, 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 més Quem já tá pra lá de Marrakech? Més, 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 més Lá vem o trem, ele apitou E todo mundo da floresta levantou Lá vem o trem, espantando a dor Só vou parar para beijar o meu amor Lá vem o boi, vou pintar Trazendo o trem lá dos confins E o trem de Marrakech Foi parar em Parintins Quando o trem aparecer A floresta vai tremer E o povo vai onde ele for Todo mundo vai pular Não tem hora pra parar Mil e uma noites de amor Piu e piu e piu e a Lalaoma se acabou O trem de Marrakech foi parar no interior Quem já tá pra lá de Marrakech? Més, 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 més Quem já tá pra lá de Marrakech? Més, 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 més Lá vem o trem Més, 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 més Quem já tá pra lá de Marrakech? Més, 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 més Lá vem o trem Ele apitou E todo mundo da floresta levantou Lá vem o trem Espantando a dor Só vou parar para beijar o meu amor Lá vem o doido Trazendo o trem lá dos confins E o trem de Marrakech Foi parar em Parintins Quando o trem aparecer A floresta vai tremer E o povo vai onde ele for Todo mundo vai pular Não tem hora pra parar Mil e uma noites de amor Piuí, 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 alá, lá, ô Mas se acabou O trem de Marrakech Foi parar no interior Quem já tá pra lá de Marrakech? Més, 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 més E já tá pra lá de Marrakech Més, 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 més Juro que é nunca mais pequeno Por isso que até foi durante o caminho, amigo Se for pra ser seu escravo Mil vezes a vida que levou Se for pra viver humilhado Teus carinhos mesquinhos não quero Prefiro Prefiro levar esta vida Assim como estou vivendo Sem ter o direito de nada Sei que aos poucos estou morrendo Teus costumes na intimidade É o que faz muito mais Eu sofrer Só me resta um cantinho qualquer Onde eu possa cair E morrer Deixe que o mundo inteiro comente Que eu sou eterno apaixonado por você Se for pra ser seu escravo Mil vezes a vida que levou Se for pra ser seu escravo Se for pra viver humilhado Teus carinhos mesquinhos não quero Prefiro Prefiro levar esta vida Assim como estou vivendo Não faça de mim Não faça de mim um brinquedo Se por seu orgulho Estou quase morrendo Teus costumes na intimidade É o que faz muito mais Eu sofrer Só me resta um cantinho Ninguém eu matei Meu nome não sei Assim com X Meu Deus não fiz nada Que fosse errado Não sou o culpado Me tirem daqui Agora vocês Eles pensam que estou fingindo Mas é a pura verdade Perdi a sentida de novo Minha mente está apagando Hoje é o dia do meu julgamento Estou doente Estou doente Não levo passar Não tenho nenhuma resposta Certamente eu serei condenado O povo te chama de Nossa Senhora Por causa de Nosso Senhor O povo te chama de Mãe e Rainha Porque Jesus Cristo é o Rei do Céu E por não te ver como desejaria Te ver com os olhos da fé Te ver com os olhos da fé Por isso Ele coroa a tua imagem Maria Por seres a Mãe de Jesus Por seres a Mãe de Jesus De Nazaré Como é bonita uma religião Que se lembra da Mãe de Jesus Mais bonito é saber quem tu és Não és Deus Não és Deus Ah não és mais que Deus Mas depois de Jesus o Senhor Neste mundo ninguém foi maior Aquele que lê a palavra divina Por causa de Nosso Senhor Já sabe que o livro de Deus nos ensina Que só Jesus Cristo é o Intercessor Porém se podemos orar pelos outros A Mãe de Jesus pode mais Por isso te pedimos em prece ó Maria Que leves o povo a Jesus Por que te levar a Jesus Entendes mais Como é bonita uma religião Que se lembra da Mãe de Jesus Mais bonito é saber quem tu és Não és Deus Não és Deus Ah não és mais que Deus Mas depois de Jesus o Senhor Neste mundo ninguém foi maior 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 O que toca em todo mundo Os grandes sucessos Em primeiro lugar Toca aqui Toca aqui A saudade pega Pega bem de jeito Judia do peito machuca o coração A saudade pega bem de jeito Judia do peito machuca o coração Mulher minha vida minha doce amada Quando estou na estrada sinto a solidão Se chega bandida me dando rasteira Sem dó sorrateira Sem dó sorrateira Como um turbilhão A saudade pega pega bem de jeito Judia do peito machuca o coração A saudade pega pega bem de jeito Judia do peito machuca o coração A saudade pega pega bem de jeito Judia do peito machuca o coração Andei meio mundo levando alegria Fazendo a magia que tem a canção Fiz do sentimento Fiz do sentimento Fiz do sentimento Verso e melodia Rimei poesia Pra ti minha paixão A saudade pega pega bem de jeito Judia do peito machuca o coração A saudade pega pega bem de jeito A saudade pega pega bem de jeito Judia do peito machuca o coração A saudade pega 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 bem de jeito Judia do peito machuca o coração A saudade pega pega bem de jeito É ela que dorme contigo, mas eu é que sou seu abrigo, a sua paixão É ela que queima em desejos, mas eu é que tenho seus beijos